Fala galera, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra dar o meu depoimento sincero, contar a minha experiência real e esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas me mandaram lá no Instagram sobre o treinamento Afriagrã inclusive eu postei que eu tava fazendo esse treinamento e como ele tá ficando super famoso aí na internet tem muita gente querendo saber mais, né? Se funciona, como que funciona e se realmente vale a pena e se você chegou aqui buscando mais informações, muito provavelmente esse aqui é um dos vídeos mais completos sobre esse treinamento que você vai encontrar, tá? Porque eu realmente quero te passar todos os detalhes aí te falar toda a verdade, que a maioria não fala, né? Inclusive o lado ruim, o lado negativo porque nem tudo são flores, igual esse pessoal fica falando por aí então é realmente muito importante que você preste bastante atenção e assista esse vídeo aqui até o final pra você evitar possíveis dores de cabeça, tá? Não se frustrar aí futuramente, beleza? E antes, né, que eu me esqueça, sempre me perguntam aí por onde que ele pode ser adquirido então de antemão vou tá deixando o site oficial aqui na descrição do vídeo logo abaixo lá tem informações muito mais completas, muito mais detalhadas sobre o treinamento então no final do vídeo vocês conferem lá, beleza? E bom galera, primeiramente, né, pra quem não conhece aí muito bem o Afiliagram é um treinamento 100% online que te ensina como construir um negócio aí altamente lucrativo e tá fazendo vendas todos os dias pela internet, tá? E o bom é que você consegue fazer tudo usando apenas aí o seu celular ou o seu computador, tá? Então assim, qualquer pessoa consegue aprender e lucrar com isso, qualquer pessoa mesmo esse treinamento, ele vai do absoluto zero, do básico ao avançado, ele é super completo e validado o Murilo Henrique, né, que é o cara aí que criou esse treinamento ele já vive do marketing digital há anos, então ele tem muita experiência, ganha muito dinheiro com isso já faturou milhões nesse mercado e de tantas pessoas pedirem, né, ele acabou desenvolvendo aí esse treinamento pra ajudar quem deseja iniciar nisso também, né, quem deseja ter o seu negócio ter a sua liberdade financeira e geográfica, já que você trabalha de onde você estiver basta você ter acesso à internet e agora contando um pouco, né, da minha história e da minha experiência com esse treinamento eu já conheci esse mercado quando eu conheci esse treinamento, tá? eu fazia algumas pouquíssimas vendas aí, mas não vivia 100% disso e eu trabalhava ainda numa loja no shopping e assim, durante o dia eu era trabalhando no shopping, o restante do tempo trabalhando com marketing e o meu maior desejo era largar o meu emprego e viver exclusivamente de internet porque eu não tava mais aguentando lá, quem já trabalha em shopping sabe que é pauleira, sábado, domingo, feriado, corridaço e assim, eu trabalhava igual uma condenada o dia todo de pé e ganhava assim, um pouquinho, né, ganhava uma bicharia e por mais que eu me dedicasse assim, e o ambiente também tava acabando com a minha saúde mental então, cara, eu ia trabalhar todo dia assim, pensando, cara, assim, que negócio fluir e eu largo isso daqui e vazo e até que um dia eu vi um anúncio falando sobre esse treinamento e achei muito interessante, né, me chamou muita atenção eu comecei a acompanhar o Instagram do Murilo e eu via muito aluno tendo resultado então, por fim, acabei adquirindo treinamento também e fui assistindo todas as aulas, virei aí madrugada estudando, assistindo aula e antes desse eu já tinha adquirido outros treinamentos, assim, que me ajudaram a iniciar, né dar os primeiros passos aí nesse mercado mas eu falo pra vocês de boca cheia que o Afiliagram foi, assim, o treinamento que realmente mudou meu jogo, né virou a chave pra mim e que me fez ter resultados logo no primeiro mês eu consegui fazer 2 mil reais quase aí no primeiro mês claro que depois, né, fui alavancando meus resultados mas é surreal o tanto que ele entrega, ele passa tudo muito detalhado, assim tudo que realmente deu certo pra ele então, é um treinamento validado ele abre a caixa preta mesmo e, assim, por isso que, assim como eu, tem muito aluno por aí tendo resultado, tá? porque é um treinamento muito bom e se você aplica tudo o que ele ensina lá, cara, tudo arrisca você também consegue, sim, ter muito lucro com isso, tá? assim, não tem como você não conseguir aplicando tudo o que ele ensina lá, galera, de verdade e é um treinamento muito diferenciado porque ele não fica enchendo linguiça, tá? o Murilo, ele é super direto ao ponto realmente foca no que dá resultado, sabe? não fica lá enchendo linguiça nem nada e o bom também é que você aprende tráfego orgânico e tráfego pago então, você consegue começar tendo dinheiro pra investir aí no seu negócio ou não, né? depende da sua condição, da sua realidade mas, se você tá desempregado querendo desenvolver uma renda, né? porque eu sei que tem muita gente por aí que tá nessa situação serve pra você também, tá? então, isso que eu acho muito bacana e o suporte também é muito bom sempre me perguntam se tem suporte tem sim todas as vezes que eu precisei tiraram todas as minhas dúvidas foi muito bem atendida e eles ficam lá, né? à disposição aí pra ajudar os alunos aí que precisam, tá? mas olha o lado ruim, assim, que eu vejo, galera é o seguinte eu já aviso que se você é o tipo de pessoa que acha que vai ficar milionário rico da noite pro dia imediatista que mal assiste o curso mal aplica, né? o que é ensinado lá nem perde o seu tempo adquirindo esse treinamento, tá? porque ele não é pra você na verdade, esse mercado não é pra você eu falo na lata mesmo porque tem muita gente que é assim mas entendam que todo mundo que hoje tem resultado começou de lá de baixo, tá? sem saber nada também mas estudaram muito focaram, né? se dedicaram não desistiram no primeiro aperto no primeiro perrengue e hoje colhem os frutos, né? tudo na vida é assim mas esses frutos realmente dão assim compensa muito, né? porque dá muito gosto liberdade financeira liberdade geográfica é sensacional, cara quando você experimenta isso você não quer saber mais de ficar trabalhando aí pros outros de ficar se matando pra ganhar uma bicharia então é realmente muito bom compensa demais agora se você tá disposto, né? a se dedicar e se comprometer com a construção do seu negócio cara, esse treinamento vai te ajudar demais esse treinamento é pra você tá? ele vai encurtar muito o seu caminho nessa jornada e ele é 100% online, tá? você recebe o acesso no seu e-mail, então por isso é importante você colocar o seu e-mail correto sempre conferir se tá tudo certinho e como eu disse você pode estar acessando pelo seu celular computador qualquer dispositivo aí com acesso à internet e esse treinamento, né? ele tá fazendo muito sucesso por aí tá tendo uma procura muito grande muita gente me manda mensagem chega em mim querendo saber por onde que ele pode ser adquirido e aí que você tem que se atentar, tá? porque ele só pode ser adquirido pelo site oficial então cuidado se você vê ele sendo vendido em sites terceiros por aí vou deixar o site por onde eu adquiri aqui na descrição do vídeo, tá? pra facilitar pra vocês tá logo aqui abaixo assim não indico não recomendo adquirir por site terceiro nenhum, tá? porque eu não confio tá galera? assim eu adquiri pelo site oficial então o único site que eu sei que é seguro e que eu posso estar indicando pra vocês é esse então tá aqui na descrição pra quem quiser saber mais pra quem tiver interesse e é isso espero que esse vídeo tenha te ajudado qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo desculpa se eu gaguejei se eu disse algo errado não tem esse costume de estar gravando o vídeo só vem dar meu depoimento aqui pra vocês e é isso beijo, tchau, tchau